Mário Mello na linha, Miltão. Ah, é o Mário Mello, ex-diretor jurídico do Santos Futebol Clube, amigo de Herói João Paulo Vicente. Fala aí, uma vez eu chamei você mesmo do quê? De bicho de Goiaba, Mário Mello? Ô, meu, você tá bom? Tudo bem? Eu chamei você de bicho de Goiaba e você queria me processar, você que é advogado, o que é isso? Ah, você é meu amigo, você nunca vai ser processado por mim. Você é bem irreverente, de vez em quando você é bem irreverente mesmo, mas isso aí eu já estou acostumado com você. Eu chamei você de bicho de Goiaba e de peixe, não sei o quê, lambari. Chamei o senhor de lambari, porque lambari não tem aí no mar, porque é salgado, mas lambari tem em Minas Gerais. Eu com quase 78 anos, hoje eu tô aturando muitas coisas, tranquilamente. Isso, 78 anos, Zé Paulo de Andrade faz amanhã. Teremos amanhã a presença aqui de dois grandes amigos, o Dória e o Bolsonaro, que estarão na Bandeirantes se abraçando e cumprimentando o Zé Paulo de Andrade. E o padre do encontro vai ser o José Luiz da Atena, entendeu? Vai ser uma festa bonita, 78 anos de vida do Zé Paulo de Andrade, que já foi repórter volante, narrador, comentarista. Ele foi tudo plantão esportivo e hoje é um dos grandes âncoras do rádio brasileiro, na política e na economia. Mas vai ficar bravo comigo quando eu digo que o São Paulo nasceu em 35, não foi em 30. Mas eu tava lá, Zé Paulo. Em 1930 eu tava lá na reunião, você quer brigar comigo? Mas, Mário Melo, o que você tem de informação aí pra gente aí na Baixada, por favor? Não, eu escutei mais cedo você entrevistando o médico do Corinthians e falando sobre o Cassius Clay. E você dizendo que em 1996, com a sua família, você teve o prazer de conhecê-lo, de encontrar com ele no lobby do hotel em Nova Iorque, né? Hotel Essex House, Midtown Nova Iorque, The Front or Central Park. Pois é, aí eu me reportei, é o ano de 77, quando o Pelé se despediu do futebol. Ele jogou o primeiro tempo pelo Cosmos e jogou o segundo tempo pelo Santos. Eu era diretor do Santos já naquela época, junto com o Modesto Rombo Pai, e nós fomos convidados a ir a Nova Iorque pra assistir a esta festividade. O Cosmos era um time de futebol da Warner Communications, e a Warner é uma das maiores dos Estados Unidos. E então, nesse dia final do jogo, a Warner fez uma festa maravilhosa no Giant Stadium, em New Jersey, ao lado de Nova Iorque. E, antes do jogo, eles fizeram um belíssimo coquetel, e a Warner convidou todos os VIPs da Warner. E lá eu conhecia o Bahamedi Ali, que já tinha parado de boxear, ele já estava muito afetado, quase não falava, já estava muito mal com o mal de Paxson. E eu me lembro que eu fiquei assim impressionado, porque ele estava cercado por cinco ou seis seguranças maiores do que ele, entendeu? E lá estava também o R. Kissinger, e uma porção de personalidades, todas ligadas ao Warner Communications. E eu fiquei assim, nesse dia conhecido, de perto, assim, de um metro de distância, o Bahamedi Ali, mas já estava bastante afetado na sua parte física. É uma emoção muito grande. Você sentiu que a minha família, menos o Fábio Lucas e o Maione Neves, que naquele free danado lá, foi até então a maior blizzard da história de Nova Iorque, a blizzard 96. E ele estava no quarto com o Siluzite, muito frio pela manhã, que demos a volta ali no Central Park, e a máquina de tirar retrato ficou com ele, não tinha esse celular. E aí nós quatro voltando de um passeio, encontramos ali, ele realmente estava ali. Eu também fiquei a um metro dele, mas nas costas dele. Quando ele virava, assim, e o povo todo petrificado, ninguém respirava, entendeu? Todo mundo congelado ali, vendo o Cássio Clayton. A Verônica, acho que é a Verônica, então a esposa dele, e mais um segundo dele lá do corner, um negro forte e tal, careca no Couturuto, fazendo o check-out, que durou uns quatro, cinco minutos. E quando terminou, eles passaram pela porta giratória, entraram num táxi, os motoristas brigando ali, entre aspas, esperando, fazendo questão de devolver o Cássio Clayton. E ali, quando ele sai pela porta giratória, aí o mundo impessoal de Nova Iorque voltou ao normal, porque ali umas 60, 50 ou 70 pessoas, sei lá, todo mundo petrificado, olhando, a maioria, como eu, tenho certeza que é a primeira vez que viram, primeira e única que viram o Cássio Clayton. Mas isso foi em janeiro, tipo, oito, nove de... Aliás, eu estava em Nova Iorque, agora em janeiro, não, eu estava em fevereiro, quando do carnaval, nós passamos várias vezes, The Plant West X House, e falamos, pô, vamos lá perguntar, pedir exatamente o dia, porque ali é fácil, janeiro, janeiro de 96, com certeza os caras têm muitas fotos lá, mas até hoje, o filho não queria ir, eu não falo nada de inglês, mas um dia eu vou fazer uma pesquisa lá, que é claro, que o hotel, um cliente desse, deve ter guardado fotos ali, e ele segurando, viu, Marmelo, segurando uma sacola, para não tremer tanto, e era dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, que aconteceram naquela época lá, e ele estava com a bochecha já grande, meio bobo assim, sabe, olhando assim, e tal, mas ele não mexia, ele olha para o lado, um pouquinho para o outro, ele estava parecendo um urso, já sabe, com 90 anos de idade, sei lá quanto tempo que o urso dura, e esse encontro teu com o Pelé lá, foi antes ou foi depois de 96? Foi em 77, outubro de 77. Pô, mas em 77 ele já estava mal? Já estava mal, muito mal, com certeza absoluta. Então, em 96 ele estava paradão assim, sabe, mas já estava, em 77 ele já tinha parado, de boxear, e já estava atingido, é que nem você falou, e o médico também, muita pancada na cabeça, não há quem aguente, não há quem aguente, ele já estava com o Pax, eu me lembro absolutamente, já segurava uma mão na outra, e tremia, 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 entendeu? É, eles puseram a bolsa da Olimpíada no braço dele, para ver se segurava um pouco, né, a moça bonita, a mulher dele, muito bonita, muito elegante, Mas é o que eu estou falando, naquela época, ele era uma espécie de funcionário, da Comunicêche, entendeu? Mas, Mário, aconteceu com você também, que ficou todo mundo petrificado, mais do que ver o Belé, é ver Cassius Clay, o Mohamed Allen, fala a verdade, parece que o mundo parou. É que, naquela festa que eu estava, eu realmente fiquei impressionado, de ficar a um metro também, do R. Kittiger, porque todos, eu repito, todos os VIP, as pessoas importantes, ligadas ao Warner, foram convidadas para aquele coquetel, porque o Belé, realmente, era uma figura ímã, né, era a festa do Belé. Então, você imagina a gente ficar do lado do R. Kittiger, do lado do Mohamed Ali, e de outras personalidades, que eu nem identifiquei, muitas artistas, mulheres bonitas, enfim, foi um coquetel espetacular. aquilo me marcou muito, sabe, porque eu tinha 30 e poucos anos, e estava, entendeu, como diretor do Santos, em Nova York, numa festa daquele tamanho, a gente fica impressionado. Mas ele, eu fiquei impressionado mesmo, é do estágio físico dele, já em outubro de 77. O meu foi em janeiro de 96, foi a primeira vez na vida que eu fui a Nova York. 19 anos depois, ou 19 anos quase depois. Você vê que ele já estava mal há muito tempo, coitado. É, e guardando as proporções, mas também são figuras históricas, em 1993, estava no estádio Ramatigan, em Tel Aviv, com o Márcio Bernardes, com o Lothenberg, Lothenberg, dentista, que até outro dia era presidente do Einstein, aí perto da Bandeirantes, e outras percorções, e o Lula, entendeu? A segurança votou aleatoriamente lá as pessoas brasileiras e calhou de eu ficar do lado do Lula. Foi a única vez na vida que eu entrevistei o Lula. E ali do lado, com a segurança total, estava toda a entorragem da política israelense, né? O presidente, Ezer Weissmann, tinha Itzhak Samir, Itzhak Rabin, Shimon Peres, e tinha também Menachembeguen, Menachembeguen, que no nosso hotel lá, no hotel Diplomate, no lobby, tinha lá três estátuas, de Tim Carter, de Menachembeguen, e do nosso amigo lá do lado, exatamente, dos árabes, que eu esqueci o nome. Ah, coisa, pô, o presidente lá do Egito, entendeu? O presidente do Egito lá, me fugiu o nome dele, Anwar al-Sadda, Anwar al-Sadda, ali tinha os três estátuas, né? Dos três ali. Então, você vê essas figuras, mesmo estátuas, realmente impressionante, mas impressionante, foi lá na tribuna de honra, você está bem do ladinho, o Lula foi convidado pelos israelenses, porque na época ele estava muito chegado nos palestinos, e aí foi lá, me deu entrevista ali, enquanto era abertura, abertura da Olimpíada, da Macabida de 93. Eu fui na Macabida, lá em Israel e Jerusalém, em 85, 89 e 93. E essas figuras históricas, todas bem do lado, assim, sabe? Menar Henbeguen, Itzhak Rabin, Itzhak Samir, Menar Henbeguen, quem mais que eu falei aqui, esqueci, é Shimon Peres, vou dizer uma coisa para você, viu? Pessoas que você vê só no jornal e no cinema, né? Então, mas é a vida. Viu, Milton? A gente fazer essas viagens para o exterior, realmente, a gente tem passagens espetaculares. Eu posso dizer mais rapidamente, eu estava em Portugal, especialmente em Lisboa, e hoje o maior, talvez o maior agente de futebol que tem lá na Europa é um português, e muito meu amigo, e ele me convidou para assistir Manchester United e Benfica final da Champions League. E o Cristiano Ronaldo é cliente dele e jogava no Manchester United naquela altura. Eu sentei na tribuna de honra ao lado do Eusébio. Você sabe lá o que é você? O Eusébio era endeusado no Benfica, foi um grande jogador, não é? Na época do Pelé, que você conheceu bem. Você era menino, mas conheceu bem. É, eu tinha 15 anos quando ele e o time dele mataram o Brasil lá em Liverpool, 3x1, perdemos e fomos eliminados para a Cossimento da Copa do Mundo. O time deles tinha Zé Pereira, Moraes e Batista, Jaime Graça, Hilário e Vicente, Zé Augusto, Zé Bicoluna, Torres e Simões. Não, água, se eu vou pelo Benfica contra o Santos em 62, entendeu? 62. Agora você imagina, a gente está em um estádio e você sabe que aconteceu uma coisa diferente lá. A um determinado momento, o Cristiano Ronaldo foi substituído e nós sabemos que na Europa não tem alambrado alto, uma cerquinha. Quando ele passou ali, algum português, porque ele estava jogando pelo Manchester, não é que continue, enfim, algum português falou uma graça para ele, ele cuspiu nesse português. rapaz, você vai ver o mau destaque que estava lá foi um pereré. É, um pereré. Mas esse time de Portugal de 66 poderia ter ido mais longe, andaram sendo operados no apito lá também. Zé Pereira, que era um piruzeiro porque o Costa Pereira estava machucado. Zé Pereira, Moraes e Batista, Jaime Graça, Hilário e Vicente. O Vicente e Hilário. E o Vicente está cego hoje. E o ataque era Zé Augusto, Eusébio, Coluna, Torres e Simões. meteram 3 a 1 de nós e ficam culpando o Manga. O Manga realmente falhou num gol lá. Motivo dos caras é muito melhor. Essa linha de Portugal jogava muita bola. O Leandro era um craque. O Leandro era um craque. Apesar que praticamente esse time aí de 66, pelo menos esse ataque do Benfica aí, quase do Benfica, eles tomaram de 5 a 2 do Santos lá no Estádio da Luz em Lisboa na decisão do verdadeiro Mundial de Clubes. aqui no Maracanã ganhamos de 3 a 2. O goleiro deles era o Rita, que era casado com a brasileira. Nome de mulher, Rita. E lá jogou o Costa Pereira. E o Costa Pereira falhou no gol do Pepe. Naquele dia lá... Ah, naquele... Pera, pera, pera. Naquele dia a imprensa a portuguesa falou que eles nunca tinham visto um time bailar, entendeu? Sem tocar a chuteira no relvado. Jogadores do Santos Futebol Clube simplesmente não tocaram no gramado. Bailaram, voaram e meteram 5 a 2 no Benfica que tinha vendido e os ingressos para o terceiro jogo. Sei lá o que fizeram com os ingressos para o terceiro jogo, viu? Não, você sabe que o Santos daquela época nunca mais vai existir no mundo. Pode falar o que quiser. o Santos era um esquadrão que enfrentava qualquer time e quem viveu viveu e viu. Mas vamos ver se você sabe mesmo. O Olavo jogou ou não? O Olavo jogou acho de lateral esquerda, não jogou nesse dia? Não, o Lula tirou o Lima da lateral... O Lima tirou... O Lula tirou o lateral direito o Lima botou o Olavo o Martins e o Filipe Carreira e boteu o Lima no lugar do Mengalve. Quem não jogou foi o Mengalve. O Santos jogou com Gilmar lateral direito Olavo, Mauro, Calvé e Dalmo. Zito e Mengalve, Dorval, Coutinho, Pela EPEP. 5x2 para mais. Não. Você falou o Mengalve não, o Lima? Não, o Lima, é o Lima, eu enganei. É que eu trabalhei com Coutinho pela EPEP que eu falo milhões de vezes. Então é Dorval, Lima, Coutinho, pela EPEP. Mas o Olavo que eu conhecia muito bem, inclusive depois quando ele foi corretor de café aqui, sempre muito meu amigo e trabalhou no Santos conosco também, o Olavo era muito disciplinado, ele era um cara que se cuidou a vida inteira. Qualquer posição que você pusesse ali na defesa lateral ou de EPEP, ele sempre se saía bem porque ele tinha muito vigor físico, né? Sem dúvida. Ô, 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 Mário Melo, um abraço pra você e para de brigar com o Neto, rapaz. Resolve essa bagaça aí. Liga pra mim que eu vou resolver isso aí. Um abraço pra vocês. Olha aqui, se você quer saber o terreno que ele deu em garantia tá aí na leilão agora o mês que vem. Ele já perdeu em todas as instâncias pra mim. Terreno aonde? Em Campinas. Campinas, ele deu um terreno lá em Garantia. Aí dá leilão pra determinar do leilão. Ele só acerta comigo porque ele não quer. Então tá bom. Mário Melo, um abraço pra você. Um abraço pra você também. Prazer em ouvi-lo, viu, Miro? Obrigado. Saudade de você.